No Vale do Aço, um homem de 45 anos, ele foi encaminhado ao hospital Márcio Cunha depois de ser encontrado caído numa rua no bairro Esperança, em Ipatinga. Há pouco eu falava aqui, Gisele, caído como, né? Ó, segundo a polícia, ele teria levado uma facada no abdômen, essa é a informação, né, Gisele? Pois é, Nico, e mais uma vez um relato de agressão entre casais aí, né? Ele estava caído na rua Narciso, no bairro Esperança, em Ipatinga. E ele tinha um corte profundo do lado esquerdo do tórax e foi encaminhado pelo SAMU até o hospital. E aí, com muita dificuldade, a vítima conseguiu ainda mencionar o nome da suspeita, que é uma mulher de 44 anos. E durante os trabalhos da polícia militar, para localizar a autora, os populares informaram que houve uma briga entre três homens e uma mulher em um beco, ali nas proximidades de onde ele foi encontrado. E testemunhas disseram que esta mulher, quem teria desferido essa facada no homem e depois fugiu. A polícia militar fez buscas pelo local na tentativa de encontrar a mulher e a localizou na rua Dália, no bairro Bom Jardim. Mas ela não estava com a arma do crime e foi encaminhada para a delegacia de polícia civil. O homem, ele ficou internado, Nico. É, obrigado, Gisele, por essa informação. Qualquer discussão agora, você é uma pessoa, rapaz? Discute, mete a facada no outro, né? Ah, o mundo está muito sem graça. Essa aqui é verdade, né?